Amanhã Não adianta implorar Você não me deu valor Agora vou te deixar Chora morena Pode chorar Vou sair de sua vida Para nunca mais voltar Chora morena Pode chorar Vou sair de sua vida Para nunca mais voltar Você foi sair com outro Só pra me fazer sofrer Mas você se enganou Quem vai sofrer é você Vou fazer o juramento De não voltar ao seu lado É melhor viver sozinho Do que mal acompanhado Chora morena Pode chorar Vou sair de sua vida Para nunca mais voltar Chora morena Pode chorar Vou sair de sua vida Para nunca mais voltar Quando eu te conheci Você não era de nada Agora quer ser bacana Mas você não tá com nada O homem para ser homem Não aguenta desaforo Eu não quero mais você Nem pintadinha de ouro Chora morena Pode chorar Vou sair de sua vida Para nunca mais voltar Chora morena Pode chorar Vou sair de sua vida Para nunca mais voltar Uma igual Eu não me vejo pra nunca mais A mesma hora Eu não me vejo para nunca mais Eu não vou sair de sua vida Eu não quero mais